Olá gente, boa tarde, é sempre muito, muito bom estar aqui conversando com vocês. Hoje estou para fazer um ritual na corrente do meu querido e amado padrinho, seu Zé Pelintra, para a prosperidade. Ei você que está com muita necessidade de prosperar, de crescer, de progredir, de avançar e parar de ficar dando voltas na vida sem a prosperidade que tanto você deseja. Hoje eu estou aqui para te ensinar o que fazer. Você vai pegar uma abóbora moranga como essa, vai tirar todo o conteúdo de dentro, a semente eu coloco aqui do ladinho e aqui dentro eu coloco um pedaço de papel com o meu nome, minha data de nascimento, pedindo prosperidade. Esse mesmo trabalho você pode fazer pedindo sorte, um amor, para encontrar um amor, ou você que já tem alguém, mas a pessoa está distante, para voltar para a pessoa amada. Caso seja para voltar para alguém que você goste, coloque o nome da pessoa escrito no papel e por cima do nome da pessoa escreva o seu uma vez. Simples e fácil, coloque aqui. Caso seja para você encontrar uma pessoa nova no seu caminho, apenas no seu nome, ou se for para a prosperidade, também apenas no seu nome. Aqui eu já coloquei um pedaço de papel, agora com um pedaço de papel aqui dentro, eu pego a semente que eu tirei, as sementes, e coloco aqui dentro, cobrindo esse papel novamente. Olha que fácil. Se você está aqui mentalizando a sua prosperidade, essa semente vai trazer a força do germinar, do fazer crescer, e do fazer abundar a sua prosperidade. Caso seja um amor, vai brotar uma nova fase de amor. Se for uma pessoa nova, vai brotar um novo amor. Se for a pessoa que está distante, vai trazer ao coração dessa pessoa algo para trazer a harmonia. O importante é cobrir do jeitinho que eu estou fazendo aqui. Só que eu deixo um pouquinho. Agora eu venho com folhas de louro. O louro é símbolo de prosperidade. Então eu cubro com folhas de louro dessa maneira. Não tem uma quantidade. Você pode tanto fazer com folhas verdes, quanto folhas secas. Aí você vem e pega o restante da semente e coloca aqui do jeitinho que a gente fez. Colocou a tampa, você pega uma vela amarela, se for para a prosperidade. Se for para o amor, você pega uma vela rosa. Acende ao ferido Zé Pelintra. Clama e mentaliza com fé o que você quer, para que você alcance o que você de fato está desejando. Mentalize com fé e com certeza. Eu tenho certeza que você vai alcançar o que tanto você deseja. Esse ritual deve ser feito às segundas-feiras, ou quarta, ou sexta-feira. Depois que a vela terminou de queimar, eu também posso, junto com a vela, colocar um incenso, que é um incenso de flor de laranjeira, se for para a prosperidade. E se for para o amor, eu gosto de colocar um incenso de cravo. Cravo para o amor e flor de laranjeira para a prosperidade. Assim, mentalizo, peço o que desejo, e depois que a vela terminou de queimar o incenso também, eu levo apenas a dobra e deixo, do jeitinho que está aqui, ao pé de uma árvore. E durante sete dias, eu coloco no pé da árvore e volto para a minha casa. E durante sete dias, antes de dormir, eu oro sete painhós e sete ave-marias no propósito que eu tanto quero. É bem simples, né? Olha, se você gostou desse vídeo, eu estou aqui à sua disposição para poder te dar maiores informações e, ao mesmo tempo, esclarecer dúvidas. Dê um like, curta o teu vídeo e inscreva-se aqui no meu canal. Hoje, eu acabei de te ensinar um ritual na força do seu Zé Perlinda com uma abóbora moranga para a prosperidade e também para o amor. Axé e boa sorte! Axé e boa sorte!